Olá torcida do Vascão! Tudo bem com todos? Espero que sim! Bora lá para um vídeo onde vamos tratar sobre um assunto que nenhum canal que fala sobre Vasco ainda não publicou, a história da fundação do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Gigante da Colina. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho para ficar sempre atualizado sobre tudo o que acontece com o Vasco. A história do Clube de Regatas Vasco da Gama começa no ano de 1898, ano de sua fundação na cidade do Rio de Janeiro. Embora seja uma agremiação inicialmente fundada por conta da prática do remo, com o tempo, foi agregando diversos novos esportes e é, atualmente, uma das entidades poliesportivas mais populares e tradicionais do Brasil e da América do Sul. A fundação do Vasco se deu no contexto de popularização da prática do remo no final do século XIX. A ideia de criação de um Clube de Remo surgiu de quatro jovens brasileiros, Henrique Ferreira Monteiro, Luiz Antônio Rodrigues, José Alexandre Davelar Rodrigues, Manuel Teixeira de Souza Jr., todos comerciários, caixeiros, trabalhando no centro do Rio de Janeiro. Nos tempos de folgas, os jovens alugavam um barco a remo, chamado Iracema, no grupo de regatas Graguatá, em Niterói. A distância entre o Rio de Janeiro e Niterói trouxe a ideia de criar um Clube de Remo no bairro da Saúde, onde trabalhavam. Um quinto membro foi chamado Lopes de Freitas e as primeiras reuniões foram realizadas em janeiro de 1898. Dentre os convidados à futura nova instituição, estavam os irmãos Couto, comerciantes portugueses, que atuavam no ramo de serraria a vapor e que tinham o capital necessário para colocar o clube de pé em seu início. Após algumas reuniões preliminares, o clube foi fundado no dia 21 de agosto de 1898, na Rua da Saúde nº 293, atual nº 345 da Rua Sacadura Cabral. Nesta primeira reunião foi eleita a diretoria, com Francisco Gonçalves Couto Jr. como primeiro presidente do clube. Foram 62 os sócios fundadores da instituição. O nome escolhido para o Clube Vasco da Gama se deu em razão de se comemorar naquele ano o quarto centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia, havendo entre os fundadores muitos portugueses. Desse modo, foi dado o nome do navegador português ao clube. E assim ficou registrada na ata de fundação, aos 21 dias do mês de agosto de 1898, às 2 horas e 30 minutos da tarde, reunidos na sala do prédio da Rua da Saúde, nº 293, os senhores constantes do Livro de Presenças. Assumiu a presidência o senhor Gaspar de Castro e depois de convidar para ocuparem as cadeiras de secretários os senhores Virgílio Carvalho do Amaral como primeiro e Henrique Ferreira como segundo, declarou que a presente reunião tinha o fito de fundar-se nesta capital da República dos Estados Unidos do Brasil, uma associação com o título de Clube de Regatas Vasco da Gama. No final de 2020, um grupo de vascaínos alugou o imóvel onde o Vasco foi fundado e foi por eles restaurado. Uma placa comemorativa foi colocada na entrada, com a bandeira do Vasco, do Brasil e de Portugal, e os dizeres a que nasceu o Clube de Regatas Vasco da Gama, além de um texto explicativo sobre a ocasião histórica. Foram ainda colocadas cruzes de Cristo na porta de entrada e na garagem do imóvel. A ideia é que o local seja utilizado para exposições e eventos sobre a história do Vasco. Em votação realizada pela internet, foi escolhido o nome de Centro Cultural Cândido José de Araújo para batizar o imóvel, em homenagem a Cândido José de Araújo, presidente vascaíno em 1904 a 1906, e primeiro negro presidente de um clube esportivo no Brasil. Em novembro de 1898, três meses após sua fundação, o clube se mudou para uma sede definitiva, na Praia Formosa, localizada na Ilha das Moças. Para facilitar o acesso à sede, os sócios do Vasco constroem uma ponte de madeira, para acesso dos remadores, além de um caminho de tábuas para se andar em dias de chuva. A Ilha das Moças não existe mais, tendo sido aterrada com a conclusão do Porto do Rio de Janeiro. O primeiro uniforme vascaíno foi escolhido em 6 de setembro, em uma reunião da diretoria do clube. Por proposta do então presidente fundador, Francisco Gonçalves Couto Júnior, o Vasco teve aprovado por unanimidade as suas primeiras vestimentas. Consta das atas da reunião que o uniforme seria composto por um boné de camisa preta com pompom branco e preto, camisa preta com gola e larga faixa branca, tendo no peito metade sobre o branco e metade sobre o preto e a cruz de malta encarnada. O cinto seria branco, o calção de casimira preta, as meias pretas e os sapatos brancos, sendo o uso dos sapatos e meias somente obrigatório por ocasião de regatas. Segundo João Ernesto da Costa Ferreira, que foi diretor de Patrimônio Histórico do Vasco, o negro representa o desconhecido dos mares, pelas quais passavam as grandes navegações, já a faixa diagonal branca, de um canto ao outro, representava a luminosa rota vitoriosa dessas grandes navegações portuguesas, conforme descrição poética de autoria do professor Castro Filho, ex-presidente do clube. Por fim, a cruz simbolizava a fé cristã, até porque muitos fundadores eram portugueses, vindos de uma nação essencialmente cristã. Já Mário Filho afirmou que a cor preta foi escolhida em detrimento da camisa branca, que era a preferida, por ser mais econômica, já que uma camisa preta parece limpa, mesmo se estiver suja. A faixa no uniforme vascaíno tradicionalmente parte do ombro esquerdo. Há, contudo, registro fotográfico de uma camisa com a faixa partindo do ombro direito, em 1900. Não há registros oficiais sobre essa camisa, Rubiner teoriza que seria a camisa utilizada pelo patrão do barco, já que esse ficava em posição invertida em relação aos demais remadores, de modo que sua faixa inversa estaria em simetria com a faixa dos demais. O ano de 1900 foi um marco na histórica rivalidade com o Flamengo. No primeiro páreo da história do remo brasileiro, chamado Clube de Regatas Flamengo, a embarcação vascaína visão foi a vencedora. No dia 18 de maio de 1902, uma tragédia, a baleeira vascaína, de 12 remos, comprada em 1900, que rumava a Icaraí, virou devido a uma forte ventania, morrendo afogados quatro remadores. Os nove remadores restantes ficaram à deriva por três horas na praia de Graguatá, até que seus gritos de socorro foram ouvidos pelo menino Martins de Barros. Barros alertou os pescadores José Joaquim de Aguiar Moreno e Antônio Silveira, que foram ao auxílio dos sobreviventes em sua canoa de pesca. Em 1905 o Vasco ganha seu primeiro campeonato de remo. O título inédito veio com cinco vitórias e dois segundo lugares, com os barcos Procelaria, três vitórias, Açor, uma vitória, Voga, uma vitória, Gladiador, um segundo lugar, e Albatroz, um segundo lugar. O troféu foi dado pelo presidente da República da época, Rodrigues Alves. Na década de 1910, o Vasco começa a ampliar suas atividades e passa a disputar campeonatos de tiro esportivo. Nessa modalidade viria a conquistar diversos títulos durante toda a década. Na de 1910 a 1920, o futebol começa a se popularizar na cidade do Rio de Janeiro e, em 1913, o Botafogo, que inaugurava o seu campo de general severiano, trouxe como convidado um combinado português formado por jogadores dos clubes portugueses, Sporting, Benfica e Sport Club Império, numa partida em que os visitantes ganharam por 1 a 0. A vinda do combinado português animou a colônia lusitana no Rio de Janeiro, resultando na fundação de clubes portugueses dedicados ao futebol, como o Centro Português de Desportos, o Luso e o Lusitânia Sport Club. Atento a essa movimentação, o presidente vascaíno da época, Raul da Silva Campos, ele próprio português, percebeu que o Vasco poderia reunir a colônia lusitana em torno do clube, criando assim uma enorme torcida cruzmaltina, no recenseamento de 1920 mostrava que quase 20% da população carioca era portuguesa. Como o Vasco não tinha departamento de futebol, a ideia foi incorporar o departamento do Lusitânia Sport Club. O Lusitânia era um clube restritivo, que só aceitava portugueses como sócios, o que o impedia de participar da Liga Metropolitana de Esportes Atléticos. O Vasco, por outro lado, aceitava tanto portugueses como brasileiros como sócios. Um acordo entre os clubes celebrado a 26 de novembro de 1915 levou a incorporação do Lusitânia pelo Vasco, dando origem ao departamento de futebol do Vasco da Gama, apesar da oposição vascaínos. A estreia vascaína no campeonato carioca se deu em 3 de maio de 1916, em General Severiano, contra o Paladino Futebol Clube. O Vasco perdeu a partida por 10 a 1. O gol vascaíno foi marcado pelo português Adão Antônio Brandão, atleta polivalente que disputou ainda outras modalidades pelo Vasco. Brandão viria a se tornar benemérito do clube, e tem seu nome estampado na sala de imprensa do Vasco. O início cruzmaltino no torneio estadual foi desastroso, o Vasco ainda perderia de 9 a 0 para o Esporte Clube Brasil, em sua segunda partida, e de 4 a 0 para a Associação Atlética Icaraí, totalizando 19 gols sofridos e apenas um gol marcado nas primeiras três partidas. Algumas fontes sustentam que Vasco da Gama e Flamengo participaram do torneio de Paris de 1957 e 1958 como representantes do futebol sul-americano, fato que, aliado à participação do Real Madrid, campeão europeu de 1955-1956 quando foi convidado ao torneio e que seria bicampeão 1955-1956 e 1956-1957 dez dias depois de ser convidado ao torneio de Paris. Teria feito do torneio de Paris de 1957 a primeira competição em que clubes teriam atuado como representantes de seus continentes, não de seus países, antes mesmo da criação da Copa Intercontinental. Nesta década surgiu o ídolo Roberto Dinamite e se destacou também o goleiro argentino Andrada. Nos anos 1970 o Vasco começou a se recuperar, ainda que de forma tímida, conquistando o Campeonato Estadual de 1970. A maior conquista da época foi o brasileiro de 1974, com Roberto Dinamite sagrando-se artilheiro. Conquistou ainda Estadual de 1977, numa campanha memorável. No entanto, perdeu as finais do Estadual em 1978. Naquele ano surgiu a famosa canção da torcida vascaína de que o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, inspirada num samba da beija-flor. O canto viria a ser copiado por outras torcidas, como Santos, Palmeiras e Atlético Mineiro. Em 1979, a equipe perdeu a final do Campeonato Brasileiro. No final do ano surgiu mais uma notícia triste, Roberto Dinamite estava sendo transferido para o Barcelona. Principais títulos do Vasco da Gama, Sul-Americano 1948, Libertadores 1998, Mercosul 2000, Campeonato Brasileiro 1974, 1989, 1997 e 2000, Copa do Brasil 2011, Torneio João Avelange 1993, Torneio Rio São Paulo 1958, 1966 e 1999, Taça dos Campeões Rio São Paulo 1936. Deixe nos comentários sua opinião e de onde você está assistindo esse vídeo. Coloque nos comentários algum assunto ou curiosidade sobre o Vasco da Gama. O canal vascaíno feliz é seu. Abraço a todos os vascaínos.